Música É bom, fica aí você olhando pra lá É, olha pro buraco preto Tá meio barulhento aqui, porque os meninos assistem Ou é corrida, não, né? Gente, minha sogra tá aqui e vai fazer A parte do vídeo de hoje, porque A gente vai ler os comentários do Youtube sobre sogras Todos os comentários que nós recebemos Nos vídeos, nos últimos vídeos, desde quando eu cheguei Desde quando eu cheguei Que maravilhoso esse aqui, eles é tudo de bom Adestrado, respeitoso Já sua sogrinha é muito sem noção Aquiles tá comendo lixo, sogra Olha lá, Aquiles Estragou o vídeo A gente tá comendo lixo, tá todo mundo comendo lixo E o Tico não para que não bebe meu pé Derreteu meu pé Visitar uma nora que vai ter um bebê e que já tem um neném Um cachorro e ainda vai trazer dois cachorrinhos De Yorkshire, realmente, Gleice e Caio Pelo amor das criancinhas, atitude Deplorável, sogra, deplorável sua atitude Depois não querem Que falem mal de sogra Nossa, sogra Regaçou minha sogra Vamos, pera aí que não acabou minha sogra Pera aí Tem mais? Ixi Sua sogra veio pra te ajudar ou pra te atrapalhar? Vai na casa dos outros e leva os animais Ninguém merece Ainda mais você nesse estado Você não precisa de estresse Pôr estressado, né sogra? Muito sem noção Aí a pessoa respondeu Concordo plenamente Fiquei passada Com uma criança pequena Outra chegando Enfim Me julguem Aí sogra Tem uma outra resposta Que chato isso Você nem sabe como realmente aconteceu E vocês ficam julgando E se foi a Gleice que pediu pra ela levar os cachorros? Se a sogra não tivesse com quem deixar os cachorros? Ela vai passar um bom tempo fora de casa pra ajudar a Gleice Isso pode ser um estresse pra você Talvez não pra Gleice Aí essa pessoa ganhou 5 estrelinhas Um like Entendeu? E muitos corações Né sogra? Precisa de resposta? Eu dei like nessa daí E as outras eu não respondi Então eu não preciso de resposta Porque é só Mano, vou falar uma coisa pra vocês Falei pra minha sogra Que se ela tivesse um elefante Uma girafa Um camelo Um gorila Ela podia trazer Porque é a minha sogra Um menino respondeu Lembra o dia que eu tava tendo dor de parto? Lembro Você ficou zoando Eu vou filmar Ele falou assim Lembra você falou que você vai filmar eu de armadura? Lembro Ele falou assim Viu de armadura Alguém avisa a sogra da Gleice Que mulher quando tá parendo Fica virada no capiroto E começa a soltar Lava pela boca É verdade Não Não, não é tão assim Não, não é de boa Ainda mais ela Ela é muito forte Foi forte, gente Forte Linda Linda Linda, forte Ixi Peraí que ele está comendo outra coisa Peraí Sai daí Não Desculpa o sogra Perdemos vários pedaços de lixo Aqui ó Mais um Vendo a sua sogra fazer bolo Eu lembro da vez que ela fez bolo na churrasqueira Ficou lindo o bolo dela Que vem ao colt Quando que você vai fazer outro bolo de churrasqueira? Na churrasqueira? Na churrasqueira Agora não precisa mais ser na churrasqueira Gente, eu fiz aquele bolo na churrasqueira Porque o forno estava quebrado Aí eu bati a massa toda E não tinha onde assar Daí eu falei Ah, vou ter que assar esse bolo de qualquer jeito Aí eu fui na churrasqueira E esse aí deu certo E gente, foi um sabor que ela nunca tinha feito, né Mata? O Watergate De pistacho Vou fazer outro Vai no aniversário em maio Vai dar tempo da sogra No forno, tá gente? Depois eu moro Depois a gente mostra, né? Ai, sogra Mas aquele bolo tem gol de picanha Foi uma delícia Não tava com gol de picanha Bolo na brasa Bolo na brasa Quiles, dá licença, Quiles Gente, desculpa aí Tô impressionada com essa sogra maravilhosa Que te trata como uma nora Que trata a nora como uma filha Quanta generosidade e paciência Em aguardar que vocês organizassem os ânimos em casa Pra pegar o neném e ninguém se sentir excluído Muito legal Vocês estão de parabéns Viu? Estão falando mal da sogra Nem tudo não fala mal da sogra É Ah lá, outro Glace, parabéns pelas crianças Suas sogras e seus sogros são uma simpatia De onde? Olha essa aqui De onde o Caio puxou esse mau humor todo? Ah, tem que ter muita paciência O Caio é assim, sogra? Ah, eu acho que ele puxou o pai dele É mesmo? Ah, o Marcos assim Você não vê? É, né? Será? Ele responde as coisas pra glace Igualzinho o Marcos Igualzinho o Marcos me responde Ele responde as coisas pra ela Igualzinho O meu marido responde Às vezes pra mim Então é Eu acho que puxou o pai dele Puxou o pai dele Puxou eu não Porque todo mundo fala Acho que o Caio é chato nos vídeos Mas é Não, ele é assim mesmo Ele é assim mesmo Mas é meio chato, né? Ah, desde pequena Eu nunca gostei de tirar nem foto Ele não gosta Parecendo os vídeos, gente É dado chato Eu tenho foto do Caio de pequeno Só fazendo careta Aí mostrando a língua É, pegando o olho Viu, gente? Tá explicado Tá explicado Ele nunca gostou Obrigada, sogra Por esclarecer Porque nem eu ia saber Responder isso pra vocês É, ele é assim Bom saber Próxima Ah, essa aqui é boa Glace, que bom que você não tem ciúmes Da sua sogra Trocar a fralda Cuidar da Kennedy Isso é bom demais Lindo o convívio que vocês têm Com ela nos dias de hoje Porque não existe isso De mil você conta nos dedos Que se dá bem com a sogra e sogro Parabéns, família linda e abençoada Gente, eu tenho ciúmes Tipo assim, às vezes a sogra faz Tipo, mano, me lasco aqui sozinha Às vezes a sogra faz esse negócio assim Poxa, eu ia fazer diferente Mas minha sogra tá fazendo Tá ajudando Tipo, põe rabinha entre as pernas Ai, né Sogra faz, mano Aí você fala pra ela assim Ai, melhor dar remédio pro coach Que tá com dor de barulho Eu não quero dar remédio Ela não quer dar Mas aí, né Às vezes eu deixo Aí eu deixo Aí depois ela vê que realmente Precisa Daí ela dá Ou às vezes não Às vezes é uma fome Espera Minha sogra tá falando sozinha Que nem hoje de banho Eu achei que era cólica E na verdade ele tava com fome Mamou pra caramba A gente erra e zoa uma outra Entendeu? Putz, você tava errada Putz, você tava séada É verdade Eu falo, nossa, você tem razão É, é A gente zoa assim, né Ela fala, putz, sogra, você tava certa Igual ontem a sogra me zoou Você colocou uma roupa RN na criança Não, a sogra era de 3 meses Eu falei, não é RN Aí a gente começou a discutir E era Adivinha Aí eu acertei Aquela briga Perdi Mas a maioria eu perco Mas eu aceito, né, sogra A sogra tá me ajudando Tem mais é que ficar quieta E deixar a sogra fazer do jeito dela Entendeu? Porque você vai ser mais feliz É que assim, ó Cada um, né Cada um faz um jeito diferente É, porque o cuidado dos meus filhos de um jeito Cada um cuida do seu filho de um jeito Por mais que o que eu fizesse ser diferente Ela tá fazendo o que ela acha que é melhor É, é E ela tá me ajudando Então, faz, sogra As duas fazeram, nenhuma tá errada, né É Enfim, os dois tão certos É, gente Relaxa, mano Relaxa E todo mundo tá vivo Todo mundo tá bem É mesmo Pra que vai se stressar? Vocês se stressam, sogra? Não Nem eu Viu? Ó, gente, essa daqui Acho que o Aquiles comeu o cachorrinho A sogra dela tá triste Já falamos Eu já expliquei no vídeo Vou pôr o link aqui em cima O que aconteceu com a Juju O Aquiles não comeu o cachorro O Aquiles não fez nada, gente Tá? Foi assim Eu tava com a Juju no colo E escorreguei na cozinha E a Juju caiu No meu colo Tipo, eu caí no chão De um jeito que não dava pra pôr as mãos De onde eu tava com ela no colo E a água na outra mão E eu caí de lado E a Juju Pôr no meu Ela caiu Só que eu acho que Porque ela era muito pequenininha Ela deve ter batido a cabeça no chão E ela O médico falou Que ela devia ter um tumorzinho Na cabeça Porque, tipo, estourou o tumorzinho E ela ficou com um problema neurológico Que não tinha Não tinha o que fazer Infelizmente Fiquei muito triste Muito Nossa, eu fiquei muito mal Tipo, uma semana Foi Mal mesmo Como se a gente perdesse uma pessoa da família Ficou o clima Mas assim, gente A gente quer agradecer Todas as mensagens de carinho Porque eu recebi muita mensagem Desejada Força Mó carinho Obrigada mesmo Foi muito difícil pra mim Mas Vim lá do Brasil Passar pro Cancun Ficar 14 dias lá Com os cachorrinhos Aí chega aqui Acontece isso Mas é Acontece Vamos pro próximo Pra não ficar triste É Vamos pro próximo Vamos, vamos, vamos E aí sua linda Dá pra ver como está cansada Mas graças a Deus Deus o neném Esperou seu sogro chegar E sua sogra É o Caio de cabelo Ela é a cara dela Ele é a cara dela, mano E você tem uma boa hora E etc Todo mundo fala que você parece pro Caio Parece Eu também acho Próximo E o culto é a cara do Caio Eu acho que não Sogra No vídeo que apareceu a Karine Ó A filha da sua sogra é a cara dela Putz, é Ainda Só eu que fiz meus filhos Eu fui sozinha Assim, tive uma colaboração Né Mas foi tudo eu A Karine é bem parecida A sua sogra parece muito com você Pode fingir que é a sua mãe Já falaram isso várias vezes Parece comigo Eu acho que a minha sogra tem um rosto muito comum Porque ela parece com Caio Com a Karine Com o meio de todo mundo Você lembra quando eu vim aqui Nós fomos na marcha, sei lá Amiga sua mesmo já falou que a gente Que ela parece minha filha Caraca, o cabelo sogra Parece Viu? Acho que é o nariz Acho que é o nariz Nossa, a sogra é gente nariguda E daí? E daí? E daí? Né? Não é fácil, né minha gente? Um viva para essa sogra é legal A minha não dobrava nem um lençol sequer Nessa fase O dia tem 24 horas mesmo Daqui a pouco passa E a fase A fase difícil, né gente? É assim A vida é de mãe É um paraíso Eu não posso falar o nome, né? Porque vai que a sogra dessa menina Tá assistindo, né sogra? Vai arrumar uma entrena A sogra dela não faz nada Puxa, já sabe que é uma mulher Vamos para o próximo sogra Vamos rápido Muito 10 a sua sogra Obrigada Sua sogra é maravilhosa Que você tem O sogro também Eles são muito prestativos Eles são os amores Que prestativos, o quê? São os amores Próximo, sua sogra é mil Olha a sogra melhor do que 10 Que ela já deu Mil Fiquei com mil agora Vamos ver, vai chegar no milão Sogra, para saber Quão você é da hora Vamos ver quantos likes vai ter esse vídeo Quem acha minha sogra da hora Dá um like Vamos ver quantos pontos você ganha Sim, dá um like, gente Ajuda aí Ajuda a sogra A família toda é palhaça A sogra é uma figura É muito linda A gente é uma palhaça Nossa família é uma palhaça Nós somos alegres Divertidos É Palhaças Palhaças Um pouquinho Gente, agora a última Oi, boa tarde Sua sogra foi mãe cedo, jovem Né? Ela é... Ela parece a irmã do Caio Essa Kennedy Tá linda, vou apertar o bebê Que fofo Com quantos anos você teve o Caio? Eu tive o Caio com 23 anos E a Karine com 26 Caramba, sogra Então eu vou ser uma mãe velha Porque eu tive a Kennedy com 31 Então, tá vendo? Hoje eu tô com... A Kennedy... Ai, tô num susto Ela ia tampar a lente Ela não quer divulgar a idade da avó Ela não quer Não, eu vou... Pergunta que não quer calar Sim, eu tenho 55 anos Tome! Minha sogra é nova 55 anos É a Zizi É a Zizi A Kennedy chama... A Kennedy chama ela de Zizi Como que eu chamo a Kennedy? Kennedy, fala vovó Zizi É Zizi, gente É tão lítia Ela fala tudo Ela fala vovô, tudo E vovó, ela fala Zizi É um carinho que ela deu pra vovó Tá linda Kennedy Agora fala bye bye Porque acabou os comentários Bye 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 Tchau, gente linda Tchau, gente Foi um prazer Fala com vocês Até o próximo Não esqueça de dar um like Ela quer saber o quão... Ela é querida, tá? É o número de likes Tchau, gente linda Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente